Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Aqui Tem, aqui tem promoção, aqui tem preço baixo, aqui tem novidade, tem a sua participação também, não esqueça de participar com a gente agora, é isso mesmo, você manda o seu recado agora pelo nosso WhatsApp, tá aqui o número, o Erle, bota o número aqui embaixo, ó, nosso editor botando o número agora e você participa com a gente nesse exato momento, manda o seu beijão, o seu alô, falando em alô, nosso beijão especial e nosso alusão a todo o interior do Amazonas e em especial a você que nos assiste pelo YouTube. Obrigado pela sua audiência, audiência cibernética, digamos assim, audiência online, não é isso? Pelo nosso programa em todo o mundo, valeu pessoal, recorde de audiência na internet, você quer saber onde é que está o nosso programa? YouTube.com, você procura o canal da TV em Tempo e a playlist aqui tem, ok? Bom, falando em coisa boa, eu tenho o prazerzão de estar de volta nesse local que é incrível, eu falo da Golfinho Taxi App e está o Marcelo, nosso presidente do meu lado aqui, Marcelo, que honra, que prazer estar entre os campeões aqui, não é isso? Bom, boa tarde a todos os telespectadores, obrigado Matheus Arruda pela sua presença e estamos aqui novamente, né, para apresentarmos para os nossos clientes, os nossos serviços, as nossas promoções, lembrando que as nossas corridas estão com valores fixos já com desconto, tá? Peraí, peraí, como é que é o negócio? A pessoa precisa se locomover, por exemplo, da sua casa até o mercado, da sua casa até o trabalho, aquele trânsito maluco e tal e tal e tal, a corrida tem um preço fixo, é isso? Preço fixo e não vai cobrar nenhum tipo de tarifa dinâmica, não há cobrança de taxa de cancelamento, usem o nosso serviço, baixem o nosso app lá na loja do Play Store, Google Play, Taxi Golfinho e já baixa automaticamente o nosso app. E o que é bacana, pessoal, você tem pressa de chegar no seu trabalho? De manhã ser aquela loucura do trânsito e não consegue vir? Meu amigo, a dica especial é essa aqui, não é isso, Marcelo? Temos a exclusividade da faixa azul. Olha só, olha que dica especial, hein? Ou seja, você vem muito mais rápido, não é isso? Com certeza, não pega nenhum tipo de engarrafamento. E com preço fixo. Mas como é que faz para acessar tudo isso? Como é que eu consigo? Eu ligo? Tem um telefone para ligar? Tem um telefone para ligar também, não é isso? Tem um telefone para ligar também o nosso call center, é 2129-8000 e 9145-6232, que funciona também como WhatsApp. Você pode solicitar o seu táxi pelo WhatsApp. E pelo aplicativo posso pedir o meu carro também, não posso? Pode pedir normalmente o aplicativo com valores fixos. O aplicativo ele dá já com valor fixo. Eu sei a rota que vai fazer também. Sabe a rota, aparece tudo em tempo real. Quem é o motorista? Quem é o motorista, placa do veículo, previsão de chegada do veículo. Tudo isso? Tudo isso pelo aplicativo. Uma ferramenta na palma das suas mãos. Meu amigo, o que você está pensando ainda? Desinstala esse aplicativo aí, vem para a Golfinho e instala o aplicativo da Golfinho Taxi App. Eu tenho certeza absoluta que é qualidade, é serviço de primeira, preço baixo e, lógico, prêmios também, não é isso? Prêmios também. Vamos fazer o sorteio agora, ao vivo aqui, de mais um cliente que vai ser contemplado da promoção do Dia Internacional das Mulheres. Olha, entre os campeões aqui, com certeza, você vai estar entre os campeões. Nós temos aqui uma taça preparada exclusivamente para esse sorteio, não é isso, Marcelo? Vamos socher, então? Vamos, ao vivo agora, hein? Vamos nós, então, pessoal. Ó, só para dar uma olhadinha aí, nós temos aqui todos os nomes. Na verdade, são os 10 nomes das primeiras pessoas que ligaram, né? As 10 primeiras pessoas que ligaram e estão concorrendo agora. Agora, se você não ligou, atenção, meu amigo, pregue o telefone agora, pegue o telefone agora. Marcelo, quem foi? Quem foi, o Felizardo? Jaqueline Xavier. O final do telefone é 2419. Jaqueline Xavier, vamos mostrar aqui. Jaqueline Xavier, final do telefone 2419. Deixa eu só tampar aqui o primeiro número. Pronto. Jaqueline Xavier acaba de receber uma super corrida de ida e volta com a família, para o mercado, para onde quiser. Quem quiser participar, a promoção continua, não é isso? Isso, ligue agora para o 2129-8000 ou 91456232. Valendo, então, as 10 primeiras pessoas que ligarem agora, recebem de presente uma super corrida de ida e volta, não é isso? Da nossa Golfinho Táxi App. Promoção do Dia Internacional das Mulheres, para você, mulher, que você merece. Valendo, agora você vai ligar agora. Ligue agora, mande aí o seu recado, não é isso? Deixe seu nome, telefone, endereço e concorra, faça como a Jaqueline, que acabou de ganhar aqui, então, ao vivo aqui o sorteio do nosso programa. Jaqueline Xavier, uma super corrida de ida e volta aí, como a gente fala aqui, não é isso? De ida e volta, senão não dá graça também, né, Marcelo? Senão não dá graça, lógico, né? Não podemos deixar o nosso cliente sem voltar para casa. Marcelo, é sempre uma honra e um prazer estar com vocês aqui. O nosso programa, além de preço, além de produtos, a gente traz serviços que eu tenho certeza absoluta que são essenciais para a comunidade manauara. Com certeza. Lembramos também que a gente trabalha com convênios com empresas, associações e cooperativas, faturamento mensal e quinzenal. Quem quiser ligar, como é que faz? Como é que pode fazer? Pode ligar para o nosso telefone 2129-8000 e vai transferir para o nosso setor administrativo para fazer os convênios. Pronto. 2229-8000, telefone que mais toca? No Brasil! Aqui no AquiTem, tem golfinho, táxi, APP. Pessoal, nós estamos aqui num local que eu gosto bastante, que é a Manauara Suprimentos. Nós estamos aqui na matriz, aqui no centro de Manaus e a partir de agora o preço baixo vai invadir a sua casa. Sabe, quando você imaginou aí em comprar aquela impressora, você falou assim, puxa vida, mas jato de tinta, toner, laser, como é que é, como é que faz? Aqui eles entendem tudo, eles tiram todas as suas dúvidas e lógico, você encontra todo o suprimento para o seu escritório. Para a sua casa, enfim, para todo o seu, né, staff aí de profissionais aqui na Manauara Suprimentos. São seis endereços em toda a cidade e você é o nosso convidado especial a conhecer aqui esses profissionais incríveis que trabalham por aqui, lógico, sempre com excelência, com qualidade. A loja hoje está bonita, está cheia a loja, né, com muitos produtos, lógico, muitos clientes também por aqui. Vou passar por aqui com ele, nosso galã aqui, né, nosso super apresentador de promoções aqui. Enfim, toda a galera aqui reunida para atender você. E pessoal, falando em preço baixo, eu tenho o prazerzão e a honra de falar com ela, com a Safira, que está aqui atendendo, está vendendo, está negociando, está... O negócio aqui não para, viu, gente? Aqui está uma loucura demais e a gente veio aqui, lógico, né, tomar conta aqui um pouquinho desse pedaço e tal. E olha, com certeza preço baixo você vai encontrar aqui. Nós temos aqui hoje preparado para você, atenção, viu? Pega o telefone celular, pega a caneta, nós temos aqui impressora, nós temos toner, nós temos aqui, ó, impressoras multifuncionais. Mas prepare-se porque a partir de agora o preço baixo vai invadir a sua telinha. Safira, está atendendo, está vendendo, a Safira não para. É por isso que a Safira tem sucesso, viu? São seis lojas em Manaus, hein, Safira? Seis lojas, a Matriz no centro e todas as outras nos shoppings, onde o cliente pode comprar os nossos produtos de domingo a domingo. De 10 da manhã às 10 da noite? De 10 da manhã às 10 da noite. Ele vai sempre encontrar uma na hora de suprimentos aberta. Pertinho, né? Pertinho. Eu vou quebrar um protocolo nosso aqui, como por exemplo é o caso dele, nosso clientaço ali, ó. Está ali comprando agora com ele, com a gente. Teu nome, tudo bem? A gente não combinou isso aqui não, né? Não, não combinou não. Teu nome? Heitor. Heitor. Você trabalha com quem, Heitor? Eu trabalho com sublimação de caneca, sandália, eu personalizo, entendeu? De acordo com o gosto do cliente. Agora, aqui então, a Manauara é o ponto certo para comprar barato, com preço bom? Com certeza. Copo, caneca, caneca de chupo que eu estou levando aqui agora, sandália, tudo eu compro aqui também no nosso suprimentos. Pessoal, Manauara. Obrigado, Heitor, Matheus. É nóis. Mandou super bem. Pessoal, Manauara suprimentos. Primeira promoção de hoje, Safira. Matheus, essa impressora monocromática laser da Brother HL1202, apenas R$ 499,00, Matheus. E mais, para quem tem impressora jato de tinta com toner, tem promoção aqui, não tem? Tem também, Matheus. Nossos toners, eles são a partir de R$ 45,00. Essa impressora aqui, ela é a top da top das tops, não é isso? É, Matheus. Essa aqui já é uma semiprofissional. Ela escaneia, imprime e copia. Então, ela já realmente já é uma semiprofissional, apenas R$ 2.500,00. E o toner dela, Matheus, imprime até 8 mil cópias. 8 mil cópias. O toner. Muito bem. E para você, então, que procura qualidade, preço baixo e tudo isso atrelado a um super atendimento, você vai encontrar aqui na Manauara suprimentos. Agora é o seguinte, produção. Foi sorteio, foi um sorteio. Foram dois, né, Safira? Nós vamos mostrar os dois últimos ganhadores hoje. Olha só. Atenção, produção. Prepara, então, a foto aí dos nossos dois últimos ganhadores. A produção está ali, focadíssima, ali, tentando organizar os nomes. Está uma loucura isso aqui, gente. Agora é o seguinte. Para você que ligou, que você não ganhou, você está se sentindo triste. Puxa, eu liguei lá e não consegui. Olha, nós estamos aqui abrindo essa oportunidade para que você possa participar mais uma vez e ganhar aqui, ó. Esse lindo mouse, que na minha opinião, gente, é um super mouse, é um mouse para gamer, não é isso? Mouse é para gamer. Então, você que tem filho, filha que gosta de jogar, você que está aí na audiência, que gosta de jogar, então ligue. Mas pede para a gente o telefone, Safira. Qual é o telefone de contato? 3345-9155. 3345-9155. Você liga agora, os 10 primeiros que ligarem concorrem a esse mouse para gamer, aquele mouse que é anatômico, que não dói a mão e tal, tem os controles diferenciados. É top demais, viu? Exatamente. Então, você vai ajudar aí você a ganhar, né? Passar de fase mais rápido. É isso mesmo. E, pessoal, Manauara Suprimento em seis endereços. Eu não canso de falar isso. Aqui no centro, em Manaus, lá no Carrefour de Flores, Flores DB Ponta Negra. DB Ponta Negra, Sumauma Parque Shopping, Estúdio 5 Shopping e São José Shopping. Então, nós estamos em todas as zonas de Manaus. Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, para atender os nossos clientes mais próximos às suas residências, trabalhos. Enfim, a gente quer estar sempre perto de você. Tudo isso e muito mais aqui no Aqui Tem. Aqui no Aqui Tem, tem Manauara Suprimento de Impressão. Meu amigo, meu amigo, sabe que economia de verdade você encontra aqui no nosso programa, hein, pessoal? E olha, atenção, hein? Atenção! Economia real mesmo é aqui, no Castelinho Materiais de Construção. Para você que está construindo, reformando ou dando aí uma aumentada na sua empresa ou no seu escritório, no seu empreendimento, na sua taberna, enfim, qualquer construção da sua vida, você encontra aqui tudo para a sua construção, para a sua obra, para a sua reforma com o melhor preço de Manaus. Esse mundo arel de produtos e, com certeza, com o melhor preço da cidade. Vem cá, vem cá, vem cá. Falando em promoção e em preço, nós estamos aqui na área mais quente, né, do Castelinho, que é o Balcão de Atendimento, com as nossas atendentes aqui, nossos consultores de vendas. E, pessoal, falando em vendas, em promoção, primeira promoção de hoje, eu gosto de prêmio, eu gosto de promoção, eu gosto de preço baixo e, com certeza, tudo isso é no nosso programa hoje. Massa Corrida, hidrotintas, interiores, fácil lixamento. Atenção, pessoal, precinho especial esse balde grande, hein, pessoal? Por R$ 27,99. Eu disse R$ 27,99. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem aqui, ó, cabo 4 milímetros, anota aí, vai 100 metros de cabo, precinho especial para você, por apenas R$ 100,00, o melhor preço de Manaus, você encontra aqui no Castelinho, materiais de construção. Dá uma volta rápida na loja e é o seguinte, daqui a pouquinho tem mais, se prepara, tem promoção rolando, você vai ficar louco, como eu estou louco aqui com os melhores preços de Manaus. É Castelinho aqui no Atendimento. Tá, pessoal, eu não canso de repetir esse mundaréu de coisas, você se encontra aqui no Castelinho, materiais de construção. E o Castelinho, gente, está em dois endereços, viu? Só confirmando, são dois endereços aqui na Grande Circular, nós estamos aqui na filial, né, loja 2, em frente ao Shopping Leste e o primeiro, a loja principal, fica bem pertinho aqui também, bem em frente à delegacia. Pessoal, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Sabe que preço baixo de verdade aqui no nosso programa. E para o nosso programa, o Francisco e o Wellington, a direção aqui do Castelinho, prepararam para você ofertas incríveis. Ofertas como essas aqui, olha só, quanto piso para você, quanta novidade, quanta coisa boa. E falando em novidade, nós temos aqui pisos da Serbras. Piso Serbras, 100% resistente à mancha d'água, ok? Esse piso top show, qualidade em metro, anota o preço aí, vai. Piso tipo A, Serbras, PI4. Atenção, pessoal, a partir de R$ 13,49. Eu disse R$ 13,49 no dinheiro a retirar, hein, pessoal, aqui na loja. Piso Serbras, olha, 100% resistente à mancha d'água. É realmente um piso incrível, com uma durabilidade maravilhosa. E é Serbras, né, pessoal? E Serbras e Serbras, que é entre nós, né? Agora é o seguinte, ó, você vai precisar de cimento para colar o piso, né? Não é isso mesmo? Para fazer a sua obra e tal. Tem cimento para você. Anota aí, viu, gente? Tem cimento Itaú a partir de R$ 21,49 o saco. Cimento Itaú a partir de R$ 21,49 o saco aqui. E falando em coisa boa, pessoal, meu amigo, minha amiga, atenção, viu? Na semana passada, aquela promoção para você ligar para o Castelinho, as 10 primeiras pessoas e tal. Olha, nós temos o ganhador, hein? Bota a foto aí, produção. Bota a foto do nosso ganhador, da nossa ganhadora aí. Olha só. Pronto. Essa pessoa foi a pessoa que ganhou aqui no nosso programa esse prêmio especial, aquela moldura bonita e tal, aqui do Castelinho. E é o seguinte, ó, essa semana mudou completamente. Poxa, Matheus, só as 10 primeiras pessoas ganhavam e tal, ou participavam e tal. Como é que eu posso fazer para participar? Pronto. O Castelinho mexeu os pauzinhos aqui e a partir de agora você vai usar o seu WhatsApp. É isso mesmo. Você vai mandar a sua mensagem pelo WhatsApp 993362625. 993362625, ok? A melhor frase falando sobre o Castelinho, leva de presente R$ 100 em compras. Eu disse R$ 100 de vale-compras aqui do Castelinho. Você pode pintar a sua casa, você pode mudar tudo quanto é tomada, você pode botar em forno na sua casa. R$ 100 para você fazer o que você quiser aqui no Castelinho Materiais de Construção. Mande uma, mande duas, mande dez, mande vinte mensagens. Deixe esse telefone louco, ok? Fique à vontade, participe, mas tem que ser mensagem de texto, beleza? A melhor mensagem, sábado que vem, a gente fala aqui no nosso programa. E lógico, mostra o nosso ganhador ou ganhadora, beleza? Nosso programa tem Castelinho Materiais de Construção, tem promoção, tem preço baixo e lógico, tem você assistindo o AQTEM. Aguarda aí. Pessoal, final do nosso programa aqui nesse local incrível que é o Castelinho Materiais de Construção. Você não ligou ainda? Você não mandou, peraí, peraí, você não mandou mensagem ainda? O que você está esperando? É sério, são R$ 100 em compras. Você já mandou mensagem? Ah, não anotou o número ainda? Ó, anota o número, está aqui embaixo o número aqui embaixo. Anota, anota agora mesmo, manda sua mensagem aqui para o Castelinho, eu tenho certeza absoluta que você ganha esse prêmio especial, esse presentão especial aqui do Castelinho, são R$ 100 em compras. Pessoal, estou tão empolgado aqui que eu não consigo nem terminar o programa. Mas, ó, a gente precisa ir embora. Nosso muito obrigado pela sua audiência até agora conosco. Nosso SBT Amazonas tem muita coisa boa para rolar por aqui durante o dia ainda. Sabadão está gostoso demais. Mas, ó, nós ficamos por aqui e você pode participar com a gente ou nos assistir mais uma vez, né? Pelo YouTube, nosso canal TV em Tempo, você procura a playlist, aqui tem. Aí você confere as promoções, anota os telefones, liga para a gente, manda alô, manda beijo. Nosso programa também está no Facebook, no Instagram e nosso telefone celular aqui no nosso WhatsApp, você manda o seu alô. Você vai ligar para o telefone dos nossos parceiros, com certeza o telefone das promoções. O nosso telefone é para você mandar o seu alô, mandar o seu beijo. Enfim, viu? Fique à vontade, mande o seu alô, mande o seu beijo. Pessoal, estou louco aqui, eu não consigo mais ficar parado. Eu quero fazer minhas compras, pessoal. Castelinho é castelinho, hein? Aqui no Aquitem, nós finalizamos o nosso programa por aqui. Sempre você encontra as melhores dicas, né? Os melhores parceiros para que você economize de verdade. Sábado que vem nós temos um encontro marcado. Eu vou ser toda a nossa produção do nosso programa. E, lógico, toda a programação do SBT que continua por aqui com a melhor programação do Amazonas, a melhor programação do Brasil para você. Pessoal, vou fazer minhas compras. Nos encontramos sábado que vem, ok? Forte abraço. Tchau. Tchau, 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 tchau.